Eu estou precisando fazer um trabalho de lixamento para tirar essa tinta aqui, ó, dessa parede e eu estou usando aqui uma esmerilhadeira com disco de desbaste. Mas o que eu quero te mostrar é essa ferramenta, esse acessório que eu acoplei aqui na minha esmerilhadeira e junto ao aspirador de pó para não ter pó nenhum, tá? Literalmente pó nenhum, o aspirador tira todo o pó e o trabalho aqui, ó, está ficando muito bacana, muito legal. Antes de eu te mostrar o equipamento, já deixa eu até ligar aqui já e tu vai ver um pouquinho, olha só, sem pó, sem nada, tá? Ó, segura a mangueira aqui junto, liga a esmerilhadeira. Aqui caiu um pouco de pó porque eu não liguei o aspirador, então muito importante, para não ter pó tem que ligar o aspirador. Vamos ligar aqui. Agora sim o aspirador está ligado e a gente então vai fazer o trabalho aqui agora sim sem pó nenhum. Então olha só que fácil que foi remover toda essa tinta aqui, o reboco aqui ele está bem bom, porém aqui tinha sido aplicado uma tinta e está tendo umidade por capilaridade, essa tinta não permitiu que a água saísse em forma de vapor e daí estava desplacando tudo. Então o trabalho que a gente vai ter que fazer agora é remover toda a tinta dessa parede até lá o final. Tem umas partes ali que já está descascando bastante, mas tem algumas partes que estão bem firme, tá? Então esse acessório aqui foi top, assim ó, achado espetacular, um resultado muito bom. Deixa eu chegar pertinho, ó, aqui a gente consegue conectar um aspirador de pó, né? Eu estou usando um aspirador da Mirka, que é um aspirador muito potente da lixadora do kit que a gente tem ali, né? Ó, e esse aqui é o aspirador que a gente está utilizando, ó, a Mirka, topzera, muito forte. E olha só, chegando aqui pertinho, para vocês, aqui é HR Herzl, é o nome dessa marca aqui. Dá para a gente fazer os cantinhos, ó, para fazer os cantinhos, como é que a gente faz? A gente puxa essa parte aqui, ó, e daí a gente consegue fazer os cantinhos, ó. Por exemplo, aqui em cima, eu não estou conseguindo alcançar esse pedacinho aqui de cima, então agora eu vou conseguir, ó, porque ele vai chegar lá no cantinho, lá em cima, e daí eu consigo pegar qualquer canto. Lógico, se for uma quina, daí já, encontro de parede com teto, né, ou chão com teto, já fica um pouco mais difícil. Mas aqui, está ficando bem bacana o trabalho. Ela é bem fácil de montar, vamos desmontar aqui para te ver, ó. Então, deixa eu desligar a energia. Não, precisa não. Não, vamos desligar a energia. Ó, desliguei a energia. Vamos tirar aqui esse acessório de fora aqui. Acessório não, a trava aqui, né, ó, para tirar o disco, ó. Ó, tirei a trava. Aqui que está o disco de desbaste que eu estou utilizando. Aqui tem uma pecinha que vem junto com o kit para elevar o disco de desbaste, né. Então, dependendo do disco de desbaste, se o teu disco é muito alto ou muito baixo, tu consegue nivelar com aquilo ali. Aqui, o conector de baixo. E aqui, ó, a gente solta por essa alavanca aqui o conjunto aqui e ele vem bem, bem firme, tá. Ó, o conjunto esmerilhadeira. Aqui a gente usa uma esmerilhadeira da Bosch com seletor de velocidade, tá. O modelo dessa aqui é a GWS9 125S. Tudo isso aqui que eu estou utilizando, disco de desbaste, esmerilhadeira, aspirador da Mirka, eu vou, da Mirka, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem comprar, pesquisar preço e tudo mais. Então, já vai estar aí para ajudar vocês e também comprando aí pelos links que a gente divulga, ajuda o nosso canal também a continuar criando conteúdos como esse, tá bom? Então, ó, chegando bem pertinho, vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que é o funcionamento? Essa aqui é a parte que a gente fecha para fazer os 45 graus. Abre para fazer os 45 graus ali, cantinho, ou fecha, né. Que daí não sai a fumaça ali, não sai ali a poeira. Essa parte aqui é para apertar, então dependendo da esmerilhadeira, tu tens que fechar mais, menos. E vem várias pecinhas aqui dentro, para dependendo do tipo de equipamento que tu for estar utilizando, né. Então, é um equipamento bem simples. Vem já o conector aqui para o aspirador de pó. Então, não tem muito segredo, fácil de trabalhar, né. Fácil de montar. A montagem dele é muito fácil. A gente abre aqui, encaixamos. A única parte que é um pouquinho mais demorada é esse encaixe aqui, porque eu deixei ele bem reguladinho, para não ficar frouxo, né. A ideia aqui é que ele fique bem firme, ó. Mas não é... Tem dificuldade não, ó. Encaixei aqui, coloco a mangueira do aspirador para puxar um pouco mais para fora. Aqui a gente tem uma arruela. Eu dou uma batidinha para ela ficar bem encaixada com a máquina, ó. Aqui, é uma arruelinha de plástico que vem junto aqui, né. Faz a pressão dentro. Feito isso, a gente já coloca a parte da esmerilhadeira normal, que vem com a esmerilhadeira. Aqui, uma basezinha para elevar o disco de desbaste. Porque esse disco de desbaste é um pouco mais baixo. Encaixamos o disco de desbaste. Colocamos aqui para prender. Só apertar. Está fechado aqui, ó. Ah, tá. Tem que fazer a pressão aqui, ó. Senão ele está frouxo. Está vendo que ele consegue girar para um lado e para o outro? Agora a gente vai pressionar aqui. Fecha aqui. Pera aí. Aqui. Agora sim. Fechou. Agora sim a gente consegue estar trabalhando, ó. Está bem firme. Encaixamos o tubo do aspirador de pó. Fazemos a ligação na energia elétrica. Agora é só ligar o aspirador e continuar o trabalho, tá. Vou fazer mais esse pedacinho aqui para vocês verem como que é fácil. Isso aqui também dá para se estar utilizando para chão, teto. Já usei no teto, né? No chão também. Então, é uma baita de uma mão na roda. Vou rejeitar um pouco para cá. Fechou. Vamos embora. Vamos lá. 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 E olha só o jeito que ficou a parede, totalmente sem tinta, ó. Totalmente, removemos toda a tinta e agora a gente vai poder fazer a aplicação ali do revestimento que a gente vai aplicar aqui, tá? Então, altas ferramentas, altos acessórios, tá? Essas mirilhadeiras aqui é muito boas, tá? O seletor de velocidade dela aqui, ó, ajuda demais, usa pra muita coisa e essa peça aqui também realmente ajuda muito aí. Então já fica a dica, já te inscreve aí no canal pra pegar mais dicas como essa e não esquece de deixar a tua curtida.